Muitas vezes num pico de energia, numa oscilação de energia, o roteador ou a fonte, ela pode travar. Ela pode jogar uma energia diferente para o roteador. E isso pode ocorrer num travamento de Wi-Fi, de rede. E o que a gente pede para desligar e aguardar 30 segundos, 20 segundos? Por que isso? Porque dentro das fontes, dentro dos equipamentos de retorno, a gente tem os capacitores. Os capacitores são quem armazena energia. Então você tirando fora da energia, você tem que esperar ele descarregar toda aquela energia, para depois ligar e ele voltar tudo zerado. Por isso que a gente pede, esse é o primeiro passo que tem que ser feito. Já teve recorde de roteador de clientes, está mais de 120 dias ligado, sem desligar. Estão falando aí mais de três meses de um equipamento ligado 24 horas por dia, um equipamento pequeno, né? Muitas vezes ele não é feito para ficar direto ligado em full time ali para determinada função. Então muitas vezes tem que ir lá, dar uma desligadinha, liga de novo, volta a funcionar perfeitamente. E aí